Se você tem um filho, moleque, de até 10 anos, Dino Trunks é pra você. E pra ele, é claro. A nova série animada em computação gráfica da Netflix é adaptada de um livro infantil e mostra dinossauros que são caminhões e empilhadeiras, e tem vários outros personagens, e eles se juntam pra construir coisas e de vez em quando sair na porrada com um inimigo maior do que eles. É série pra menino. Guy Rooks é o personagem principal, que é uma mistura de um Tiranossauro Rex e uma escavadeira. E ele precisa abandonar o vale onde ele mora por causa da explosão de um vulcão. Aí, na busca por um novo lar, ele encontra novos amigos. Uma coisa legal é que os predadores são tratados como predadores. Não tem aquela coisa de que todo mundo é igual. Um dinossauro tem medo do outro e leva um tempinho até as coisas se encaixarem. Quando o Tyrux chega perto de outros Dino Trucks, eles correm. Mas o Revit, um réptil ferramenta que não tem medo do Tyrux, fica amigo dele e eles partem em altas aventuras. Nisso eles se juntam com Skia, uma Brachiosauro guindaste, Tom-Tom, um Anquilosauro que é um caminhão skatista, e Dozer, um Triceratops escavadeira meio nervosinho. E aí o inimigo dessa trupe é o Distruts, que é outro tiranossauro, só que maior e mais perigoso. A idéia por trás de Dino Trucks é óbvia, de que todos podem ser amigos, não importa o tamanho ou a raça, e que unidos venceremos. Mas o legal é que em alguns momentos eles jogam essa idéia fora e saem na porrada, pra ter aquele final com aquela liçãozinha de moral básica de toda animação infantil. É uma série divertida e a criatividade está nos detalhes, como a língua fitamétrica do Revit, e tem uns diálogos muito bons, umas tiradas muito boas. Claro que você, pai e mãe, pode preparar o bolso, que com certeza em breve o mercado vai estar cheio de bonequinhos Dino Trucks pra tirar o seu rico dinheirinho. Eu já tenho o meu Rapti Tool, não preciso gastar mais dinheiro com isso. É, o Rapti Tool é bem isso aqui mesmo, viu? Sério, cara, isso é muito legal. Esse tipo de ferramenta são os répteis da animação. A série é legal e a molecada vai se divertir muito. E como diz a música de abertura? Pega, quebra, carrega, levanta, pega, quebra, carrega, levanta, então constrói. Qual a animação mais legal para crianças que você assistiu nos últimos tempos? Deixe sua resposta nos comentários e visite aí na SFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon, inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Cara, isso é muito legal. É, os répteis, é sério, vou até mostrar de perto isso aqui, os répteis. São ferramentinhas assim, sabe essas ferramentas, eu sei que tá sem luz até pra você ver, mas ó, eles usaram isso aqui, eles colocaram perninhas nisso aqui, cara, isso é muito legal, eu achei mesmo muito legal. Tem boi, não me buffer, um amulvio. Tem um cara que vai tirar de prazer mais o nisso aqui. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.